A secretária de educação de Aparecida, Valéria Peterson, esteve na escola e conversou com a nossa equipe e falou das providências a serem tomadas para resolver esse tipo de problema. Nós aguardamos a chegada da guarda e da polícia militar para poder estar olhando direito os acontecimentos, o que aconteceu, para digitais, essas coisas que são importantes de dados, as imagens já foram entregues também, das câmeras também, e agora nós organizarmos a limpeza da unidade para que as aulas possam retornar. Mas infelizmente há um prejuízo muito grande em relação ao patrimônio público, ou seja, calendário escolar às crianças hoje sem aula, e também nós vamos ter que repor forro, carteiras que foram queimadas, é muito ruim até para o clima escolar, porque aqui é uma comunidade escolar muito boa, a direção é muito responsável, a equipe escolar, mas fica um clima assustador em relação a isso do vandalismo. Ano passado nós tivemos um caso aqui também na unidade, o prefeito autorizou a reforma da escola, após esse acontecimento, então é muito ruim você estar o tempo todo vivendo uma situação assim. Nós intensificamos a ronda escolar e vamos intensificar ainda mais a ronda da guarda, a polícia militar também, sempre nós pedimos o apoio da polícia militar, e estamos licitando um sistema de vídeo monitoramento, onde o alerta para a central será de maior velocidade para evitar esse tipo de problema também. Tudo isso para organizar mais segurança para esses alunos. Além de muros, de câmeras, além da ronda escolar, melhorar ainda mais para evitar esse tipo de problema. E nós pedimos à comunidade do entorno das nossas unidades escolares que fiquem atentas, nossos diretores, secretários, estão sempre passando os telefones, vendo algum movimento estranho, acione também a direção, que imediatamente eles acionam a guarda municipal.